Que jogo hoje! Mas, essa partida, além de nos trazer uma esperança para o campeonato, para o restante da temporada, nos trouxe algumas respostas, Renato Portaluppi nos trouxe algumas respostas, e a gente vai falar sobre isso agora. Agora, não reparem, eu estou um pouco cansado, confesso, hoje o dia não foi nem um pouco fácil, foi uma loucura total para mim, mas vamos ao que interessa. Antes de começar, quero falar para vocês da aposta ganha. Gurizada, vai lá, te cadastra na aposta ganha, que eles estão te dando 5 pilas e 5 reais para tu brincar lá. Ah, Noteg, mas eu quero mais, mano, eu quero botar um dinheirinho e ganhar uma grana de verdade. Pode colocar quanto dinheiro tu quiser, obviamente com responsabilidade, que tu tenha mais de 18 anos, e que tu consiga utilizar um valor que tu não vai precisar. Então, coloca aquela graninha que está sobrando, e daqui a pouco aquela graninha tu pode transformar ela num granão, né? Então, joga com consciência, né, mano? Joga com responsabilidade. Aposta ganha que patrocina o Brasileirão também. Tem o QR Code aqui na tela, também tem o link no comentário fixado. Gurizada hoje, o vídeo vai ser um pouco em marcha lenta, não vai ter tanta edição, mas eu quero trazer aí para vocês, conversar um pouquinho, né, sobre duas coisas, né, duas respostas do jogo de hoje, falar um pouquinho sobre o jogo de hoje também, que o Grêmio mostra, mostra a vontade de ser campeão brasileiro. O Renato poderia ter poupado tranquilamente hoje Luizito Soares e até mais jogadores, até porque o Grêmio e Bahia jogaram hoje e também vão jogar na semana que vem, pela Copa do Brasil, na terça-feira, véspera do meu aniversário, inclusive, dia 4 de julho. Então, por que o Grêmio colocou força total contra o Bahia, sendo que não era o jogo mais importante dentre os dois, né, da Copa do Brasil e do Brasileirão? O Grêmio pode ter entregue o jogo, né, contra o Bahia hoje, mas o Renato não quis nem saber. Colocou força total, colocou o melhor que tinha e o Grêmio trouxe 3 pontos dessa partida, veio com 3 pontos dessa partida. Colocou tudo que tinha e com tudo que tinha conseguiu o que se propôs, até o último minuto jogando com muita raça, muita força, muita vontade. O Grêmio quer ser campeão brasileiro. Botafogo perdeu seu técnico. É líder do campeonato, mas perdeu seu técnico. O técnico que fez o Botafogo jogar futebol. E o Botafogo pega o Vasco. Já vamos ter aí amanhã uma resposta, se o Botafogo vai mudar ou não vai, depois aí da saída do Luiz Castro, seu treinador. O Grêmio, que não tem nada a ver com isso, está pontuando. E buscando o Botafogo. Que é o time que o Grêmio vai enfrentar em breve, no dia 9, se eu não me engano, se não me falha a memória. E o Grêmio está chegando. Estão deixando o Grêmio chegar. E o Grêmio está chegando. É isso. O Grêmio está chegando e o Grêmio quer o título brasileiro. Essa é a primeira resposta que nós tivemos. O Grêmio quer o Brasileirão. Porém, tivemos uma resposta ainda melhor. Suárez jogou. Suárez esteve em campo. Suárez não pegou seus pertences para ir embora. Suárez está em contrato com o Grêmio. Está vestindo o manto tricolor. Fez um gol impedido que não estava tão impedido hoje. Mas fez. Está jogando tudo o que sabe e doando tudo de si mesmo com dores no joelho. Essa é uma das respostas e que esperamos que seja a resposta definitiva de que Suárez vai ficar até o final do ano. E a outra grande resposta é que o Grêmio irá anunciar dois reforços. E deve fechar esse segundo reforço. O primeiro é o Iturbi, que deve ser anunciado na segunda-feira. O Renato disse na coletiva que espera que tudo dê certo para o Grêmio negociar, anunciar esses dois reforços. E um dos nomes aí, ele já estava conversando, trabalhando e conversando com esse jogador há um bom tempo. Lembram? Lembram aí que o Renato já havia falado que o Michael estava conversando há um bom tempo. Lembram disso? Então, hoje ele trouxe que o outro reforço que o Grêmio deve anunciar, que deve, se tudo ocorrer bem, a negociação ser anunciado, é um reforço que ele conversou há um bom tempo. Ou seja, pode ser o Michael. O Michael aí, que hoje saiu até as informações, a notícia, de que o Al-Rilau estaria baixando o valor para negociar o jogador. Até 6 milhões, 6 milhões e meio de euros. E o Grêmio poderia estar contando com o investidor para chegar nesse valor e contratar Michael. É o que se tem e é o que deve acontecer. Michael deve sim ser o segundo reforço do Grêmio. Michael numa ponta, Iturbi na outra. E fechamos aí o ataque tricolor. Fechamos o ataque do Grêmio. Ferreira vai revezar com Iturbi, provavelmente. Ou brigar pela vaga. Não sei o que pode acontecer. O Ferreira entrou bem, estava voltando. Mas ainda é o Ferreira, né? Está voltando de lesão, não vai se firmar ainda de primeira. Mas vamos ver o que pode acontecer. Nesse time do Grêmio, onde os pontos de velocidade estão voltando. E vindo, né? Alguns aí de outros times. E essa é a grande notícia. Essa é a grande informação. O Grêmio deve já começar a janela de transferências que abre dia 13 de julho com dois reforços. Michael e Iturbi. Comenta aí embaixo quem vocês acham que pode ser. Deixa o teu like. Te inscreve no canal. E vamos que vamos, Tricolor, que hoje o jogo foi maravilhoso. O Grêmio poderia ter feito mais. Mas vamos comemorar esses três pontos, que é o que importa. Saímos de lá, da Bahia, com três pontos. E agora queremos mais uma vitória na Copa do Brasil nessa terça-feira, dia 4 de julho. Um abraço pra vocês, uma boa noite, um bom final de semana. Valeu, falou e fui.